Uma ação conjunta entre Polícia Ambiental, 3º BPM, 21º BPM e IAT durou uma semana em defesa do meio ambiente e das águas no sudoeste paranaense. O nosso trabalho ali na Operação Nascente Viva nos trouxe dados bastante expressivos com relação ao número de ocorrências atendidas, com relação aos valores obtidos em autos de infrações ambientais. Cabe salientar que esse trabalho foi possível graças à interação e ao bom relacionamento que a Polícia Ambiental tem com os batalhões da Polícia Militar de Área, o 3º Batalhão, o 21º Batalhão, bem como o bom relacionamento que tem com os servidores do Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental do Paraná. Então nós atendemos ali, em resumo, 107 denúncias nesses 5 dias de operação. Dessas denúncias tiveram alguns resultados, como 4 pessoas presas em flagrante, 8 termos circunstanciados lavrados e 60 autos de infração ambiental. Os valores somados desses 60 autos de infração ambiental, incluindo da Polícia Ambiental e do Instituto Água e Terra, eles orbitaram um valor de 1 milhão 67 mil e 800 reais, aproximadamente, o que é uma quantia bastante expressiva, pois infelizmente o pessoal da região sudoeste ainda comete com uma frequência um tanto quanto elevada os crimes ambientais relativos ao desmatamento. Algumas apreensões foram realizadas, tratores, sacos de carvão produzidos de maneira irregular, serrarias, etc., que vai ser dada a destinação correta. Os infratores serão responsabilizados administrativamente com multas aplicadas pela Polícia Ambiental e IAT, criminalmente, com representação do Ministério Público das Comarcas e, civilmente, através de ações civis públicas.